A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui ao canal de notícias da Helena Brasil. Bom gente, Kim Kardashian é uma estrela, né? Além de socialite, empresária e modelo. Esta semana, gente, ela mostrou nos stories dela uma doença que ela tem, que é uma doença autoimune, que se chama pessoríase. Não sei se tá certo aqui o jeito de falar. Ela descobriu essa doença autoimune em 2011. E nessa semana, gente, a socialite mostrou no seu Instagram alguns métodos que ela tem utilizado nos momentos dessas crises que dá na pele dela, no rosto e nas pernas. Olha só, para minimizar as crises do problema, principalmente no rosto dela. Nos stories, ela aparece com uma mistura na face, feita por óleo, essenciais e ervas. Além de publicar também, olha, essa cabine aqui, ó. Feita para a terapia de luz, no qual ela chamou de melhor amiga ali na legenda. Ela faz esses cuidados com a pele. Essas fotos aí que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal. Quando ela postou esta foto aqui nos stories dela, ela explicou que o que está no rosto dela aqui, em vários pontos do rosto, é uma pomada à base de ervas que ela faz aí para o tratamento dela. E também não ficou por aí. Ela publicou ainda nos stories dela essa fotografia aqui, ó. Onde exibe as pernas com manchos também resultado dessa doença autoimune. Que para ela, a socialite, uma modelo, uma pessoa empresária, linda, é fotografada. E olha, uma das mulheres mais fotografadas aí do mundo. Mostrar que ela tem esse tipo de doença autoimune. Ela mostrando para o mundo que tudo pode ser curado nessas crises que tem aí, porque eu não sei como que é a doença. Mas ela mostrando isso dá um ânimo para as pessoas que têm o mesmo tipo de problema, que pode ter muitas alternativas para amenizar essa doença autoimune. E ela colocando essa foto aí, se mostrando ao mundo como é uma pessoa tão bonita. Ela usa muita maquiagem também. Porque olha o rosto dela como é lindo, né, gente? E ela tem esse tipo de problema. Ela avisando ao mundo que, tá vendo? Mesmo eu sendo linda, maravilhosa, eu tenho esse problema. Então, isso é querer ajudar aí a ter, assim, um motivo para correr atrás. E também fazer algum tipo de tratamento que dê algum resultado aí, né? Que a gente sabe que deve ser um tratamento longo também e deve ser caro, né, gente? Mas tá aí, gente. Ela mostrando ao mundo que ela tem essa doença autoimune. Que a gente sabe que deve ser caro, né? E aí Legenda Adriana Zanotto